O projeto de construção da sala de hidroterapia na Unidade Básica de Saúde de Agronômica finalmente pôde ser colocado em prática para a comunidade. Nesta semana, aconteceu a primeira aula com a profissional Carol, com um grupo de cinco pacientes, conforme explica o diretor do Departamento de Saúde de Agronômica, Juarez Odorizi. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um sonho realizado do município de Agronômica a ter a hidroterapia, tá? Como você falou, passou por uma série de perrengues, começou lá em 2019 o projeto. Aí até realmente concretizar, depois no meio tempo teve um vendaval que destruiu tudo, voltamos a estaca zero, conseguimos concluir com o recurso da defesa civil, e hoje está funcionando, graças a Deus, terça-feira, passada, agora, terça agora, teve a primeira aula de hidroginástica, já o grupo com cinco pessoas, e todas as terças e quintas vai ter hidroginástica em Agronômica. Isso, na verdade, passa por uma triagem de agendamento por indicação médica, né? Não é só querer fazer hidroginástica, tem que ter um acompanhamento de um médico responsável que vai fazer a triagem e depois, né? Não é uma hidroginástica, né? Hidroterapia de realmente o paciente que precisa disso. Aliás, Juarez Odorizi, empresário e administrador, aceitou o convite da administração César Cunha e Ney Rodrigues para assumir uma pasta tão importante como a saúde. Ele fala sobre os seus primeiros dias nesta nova atividade e que, segundo ele, se deve muito à competência da equipe de trabalho. É, foi um desafio. Se falar com... Se o Odorizi entende de saúde, não entendia absolutamente nada, tá? Foi um desafio, me convidaram, eu vim aqui. E vou falar da equipe que tem. Nós hoje temos uma equipe de saúde muito boa em Agronômica, uma equipe médica fantástica, né? Temos o pessoal de transporte que leva os pacientes para outros municípios onde tem os convênios que também trabalham 24 horas. Não digo, mas que realmente está em tempo integral à disposição. É esse pessoal que faz a diferença na saúde agronômica, tá? São os técnicos, são os médicos, uma equipe muito competente, tá? Que realmente tem condições de tocar e por isso que saúde é... Por isso que a agronômica é referência em saúde pública, tá? A gente vai por etapas, né? Vamos primeiro terminar o ano, né? Vamos terminar... Como eu disse, né? São desafios que vão sendo feitos, né? O primeiro foi esse da hidroterapia, né? Colocar isso em funcionamento. Tem outros desafios aí para fazer o fechamento do ano, né? Por fim, o Doris falou sobre os atendimentos na Unidade Básica de Saúde, principalmente neste mês, Outubro Rosa, com as atividades e orientações para as mulheres sobre o câncer de mama e colo do útero, além do Novembro Azul que vem aí, sobre o câncer da próstata. É, com relação ao Outubro Rosa, já estamos encerrando ele, né? Já está no finalzinho do mês, mas fizemos um trabalho de conscientização com uma série de exames e conscientização das mulheres pelo interior, tudo, né? E agora o desafio é o Novembro Azul, né? Que é sobre o câncer de próstata e que realmente o homem tem uma certa vergonha porque acha que qualquer exame é o exame de toque e a gente vai fazer uma conscientização direto nas empresas, tá? Com coleta de exame de sangue, então não é uma coisa... Primeiro, a primeira fase é fazer o exame de sangue, se apresentar alguma alteração, aí sim vai ser feito o convite, né? da pessoa continuar a fazer os exames e a verificação do diagnóstico.